E eu que tinha um lugar Vem no meu coração Não sei porquê, mas achei que estaria aqui. Pai, desculpe. Eu sei que o senhor não gosta que ninguém venha pra estufa. O que é isso, Felipe? Você não é ninguém. Você é meu filho. Papai, por que o seu Raul não gosta de mim? Eu tenho a melhor das intenções com a Mirella. Ele e você é muito novo ainda e ela mais ainda. Muitos pais são assim. Têm ciúmes das filhas. Acham que serão sempre meninas. E também confesse. Vocês estavam se beijando no escuro, no jardim, Enquanto nós jantávamos. Eu perdi a noção do tempo. Ah. Quando a gente ama, a gente perde a noção do tempo. Não se preocupe. Vai dar tudo certo, eu garanto. E eu vou conversar com o Raul. E vou pedir permissão pra que você possa cortejar a Mirella. Você não soube educar sua filha. Sua filha saiu a você. É uma desmiolada. A única desmiolada aqui nessa casa é você, Olivia. Você! Eu só quero lembrar que sua filha é dos dois. Mirella, não responda. Você devia ir pra um convento pra ficar longe dos rapazes. Se já tão novinha é capaz de ficar aos beijos com o Felipe, aonde é que vai parar? Não vou ser pior do que a serigaita com quem o senhor está andando. Mirella! Como é que é? Pensa que eu sou idiota, papai. Toda noite tem algum pretexto pra sair. Deixa a mamãe plantada esperando na festa surpresa de aniversário de casamento. Sempre tem algum negócio e chega de madrugada. Não, minha filha. O seu pai foi à igreja que eu vi. Você anda me xinguindo, Olivia. Papai, a mamãe está se fazendo de cega porque ama o senhor. Ama. Mas fique sabendo. Eu sou direita. Não fique com medo porque eu tenho pudor. Você devia ter vergonha. Quem devia ter vergonha é o senhor, que anda por aí com uma serigaita. Trate de botar sua filha na linha. Eu vou me deitar. Bom, agradeço a companhia. Foi uma ótima caminhada. Eu nunca mais ofereço um jantar na minha vida. O que é isso, Vera? Essas coisas acontecem. Boa noite. Durma com os anjos. Tive muito gosto em conhecê-la mais de perto, Madalena. Boa noite. Nunca tinha conversado com o doutor Eduardo. Simpático. Gostou dele? Pensei que estivesse interessada no Rafael. Ah, Vera. O Rafael não sou um olhar sequer para mim. Eu não vou ficar me insinuando. Já o doutor... Ele gostou de você? Você está triste? Pensei que fossem amigos. Madalena, eu nunca me interessei pelas coisas que normalmente as mulheres se interessam. Eu acho que o casamento prende a mulher. Eu gosto da minha profissão. O Eduardo é, sim, um bom amigo. Tem certeza? Claro. Se gosta dele, eu sou a primeira a apoiar o namoro. Vamos lá. Obrigado.